E aí clã, Sheldon aqui de novo, hoje a gente está voltando com Dark Souls Remastered Hoje vamos fazer uma área chamada Tumba dos Gigantes No último episódio a gente jogou as catacumbas, fizemos aquele chefe muito difícil A gente está até na área dele, porque é por ela que a gente entra na Tumba dos Gigantes Como vocês podem ver a Tumba dos Gigantes é meio escura Então o que a gente vai colocar, você pode colocar aí na sua mão uma lanterna Se você passou pelas catacumbas, possivelmente você conseguiu aí uma lanterna Também tem um capacete, eu não sei se a gente tem, viu? Capacete com uma lanterninha? E é claro que a gente não tem o capacete com a lanterninha Uma pena Vamos descendo aí, tem umas luzinhas de nada Ainda bem que eu nem assustei, mas chegamos aí na Tumba dos Gigantes Olha só Só coisa bonita Olha lá Já está o primeiro amiguinho aí Já moeu a gente de pancada Tomar um suquinho E vamos descendo Já já tem bonfire E só desce Olha lá, que beleza Tem um rapaz aqui Eu ainda não achei o bonfire, hein? Não estou muito feliz com isso não, viu? Olá Oi, amiguinho Se tem assim um porte bom Morremos Não morremos? Por algum milagre a gente não morreu Tomei um cara aqui, vamos conversar com ele Vamos falar, olha Esse cara é o mais gente Pede ajuda pro cara, ele te dá um pé na bunda Tomei um cara aqui Tem um cara aqui, olha O que você sabe? O que você sabe? Por favor, seja cuidado Há dois filhos que vão se lembrar Quem vai deixar os espíritos tão fortes Sejam os céus? A zona não é boa em Você está arrumando? Essa guria está com os problemas? Bom, a escolta dela aí Oloficada? Esse é um termo correto? Acho que não E agora? E agora? A gente veio dali Acho que é só isso nessa área mesmo E a nossa Vamos com calma Tem umas coisas esquisitas no escuro Esquisitas 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 que estão rebolando Acho que era isso Isso era uma armadilha? Era para ser uma armadilha? Muito bem Depois de apanhar um pouquinho A gente descobriu que a gente tem o capacete Sunlight Maggot Que faz com que você ilumine o caminho A gente obteve ele aí no Lost Elisate Agora a vida tem que ficar mais fácil Pronto A gente desce aqui Pronto Tem esse menino aqui Esse menino matou a gente Tem que ter um bonfire aqui Isso, que bom Acendemos E agora Mais tranquilidade Ainda que a gente vai fazer Nossa, um gigante arqueiro Que legal Uma almona de um bravo guerrido Que legal Rapaz, deu trampo Deu trampo Deu trampo matar ele Mas pelo menos agora a gente não esbarra mais nele Tem um monte de osso Pegamos um escudo aí Com o nome Diferente Diferenciado Aqui não vai ter jeito A gente vai ter que atrair um por um Ali parece ter uma criatura um pouco maior Do que a gente está acostumado Corre, corre, corre Nossa, cara É a pior do mundo Acabou o nosso Estus Flask Olha, tem um bonfire bem aqui Que bom Rapaz, é difícil essa área, hein Nossa Tem uma pancada nele Menos um Um Faltam dois Talvez Talvez eu peguei a mãe de como matar esse bicho Vamos Nossa, que difícil Muito bem Muito bem Agora vamos analisar onde a gente tem que ir Feito esse pesadelo Pesadelo Tá Aqui tem ela descidinha Coisa dá uma clareada Pera lá, tá fácil demais, não tá? Olha só Olha só uma árvore gigante É um longo caminho, hein A parte boa é que a gente mata esse bicho em duas pancadas Nossa, tem uma gangue inteira ali Me descontrolei Cara Cara, tem uns bicho sinistrão ali, viu Parece muito um chefe que a gente inventou aí agora a pouco Vai ter que fazer o possível aqui Vou fugir do esqueletinho Vou fugir de tudo Ah Tem que enfrentar Tem que enfrentar, tem que enfrentar Não tem jeito Agora tem que correr Olha só Alessio Alessio Não vai dar certo Não vai dar certo Isso aqui já é um chefe E a gente está sem Já está sem Nenhuma condição Nossa Oh, paciência Desce Oh, ah Aquele rapaz que deu uma espada para a gente no último episódio A gente vai morrer tão depressa, mas tão depressa, que eu não vou nem tentar O desacerto foi instantâneo É absurdo isso, deve tomar esse tanto de dano na hora que entra E aí Mais uma, mais uma, mais uma Mais uma, mais uma Agora, hein Um suquinho Dois Será? Será? Matamos Inacreditável Deixa a gente conseguir A gente conseguiu Credo Bom, não é tão complicado Quanto eu imaginei Mata as caveirinhas e vai pra cima Recua, mata as caveirinhas e vai pra cima 60 mil alma E a gente encerra, assim, o episódio de hoje Tumba dos gigantes Sensacional, viu Bastante difícil Bastante difícil Não tem muitos inimigos, mas A disposição do mapa, assim Tudo você cai, tudo você pode morrer fácil E os inimigos dão um dano alto Complica bastante O chefe é meio esquisito Você com calma Tá tudo certo E fica assim A gente vai encerrando o vídeo por aqui Nossa, a gente gravou Já faz bastante tempo que a gente tá jogando esse mapa aqui Essa área Deu trabalho Se gostou, deixe seu like Se inscreva no canal Dá uma olhadinha no nosso canal aí também A gente tem uma playlist aí De Dark Souls Remastered Vamos fazer até o fim E eu acho que já tá Acho que a gente já tá chegando Deixa um comentário aí pra gente A gente sempre gosta de estar lendo E fica assim Até o próximo vídeo Viva a amizade E aí Obrigado.